O que é o momento histórico esse que estamos vivendo agora? Estamos de preto porque estamos de... Não, é ficar chique mesmo. Winter is here. É chique? É chique vestir preto, eu acho. Ah, vai acabar. Hoje teremos o último episódio, então, da última temporada. Oi, gente. Estou me sentindo órfã. Acabou. Eu gostei do final. Bastante. Não foi nada daquilo que eu tinha planejado. É bom, eu tinha teorizado ao longo destas últimas semanas. Mas agora eu estou bem triste que acabou e não vai ter mais até 2021. Agora vamos torcer para que saia um livro esse ano e um livro ano que vem, né? Porque precisamos saber se o George Martin tinha planejado exatamente isso. Ou se foi diferente. Agora só o tempo dirá. É isso, gente. A gente se vê no próximo vlog. Certo? Então, até. Tchau. Agora é tchau de verdade. Oi, gente. Tudo bom? Terça-feira. E eu não apareci ontem porque esqueci completamente. Mas eu vou contar para vocês como andam as minhas leituras e como anda a Maratona de Contos. Para quem não sabe, a Maratona de Contos começou no dia 15 e vai até dia 31, sexta-feira da semana que vem. Então, tem bastante tempo. E é lógico, pelo nome, para ler contos. Eu tinha separado quatro livros. Que era A Lâmina da Assassina, Quatro Citações, Os Melhores Contos de Fadas Nórdicos e o segundo volume do Edgar Allan Poe. Então, eu terminei A Quatro Citações semana passada e terminei A Lâmina da Assassina ontem. E aí eu coloquei, no sábado, se eu não me engano, Os Sonhos Elétricos do Felipe Cage, que eu estou amando. Eu já li quatro contos. Três ou quatro contos. Está maravilhoso esse livro, gente. Está tão maravilhoso que eu preciso... É, três contos. Que eu preciso ver a série. De verdade. Ele tem dez contos. E os contos de Fadas Nórdicos está legal, mas sabe quando fica meio repetitivo? Parece que é sempre a mesma coisa. Mas estamos fluindo. E o do Poe é muito engraçado, porque tem, tipo, dois contos muito ruins e um conto, assim, maravilhoso. Então, ainda estamos levando. E hoje, hoje eu trouxe... Quase arranquei minha unha, fui pegar ele. Os Pilares da Terra, que eu tenho que ler até a página 242, se eu não me engano. Eu estou na página 175. E vou pegar ele para ler agora de manhã entre um paciente e outro. E aí, à tarde, entre um paciente e outro, eu vou de Edgar Allan Poe. Como é que está sendo a maratona para vocês que estão participando? Me contem, certo? Então, até. Desculpa aí, gente. Tudo bom? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que chegaram. Uma coisa que chegou e outras que eu comprei hoje. Eu não aguentei e comprei... Fodeu geral. Um livro sobre esperança. Com ponto de interrogação. Então, podemos crer que... Não. E aí, ele faz algumas perguntas aqui. É... Eu li muito... Eu gostei muito de... Sutil arte de ligar. Foda-se. Eu já tinha o foda-se ligado. Ele ficou um pouquinho pior depois de ler. Vamos ver como é que vai ser esse aqui. Ele tem... Quase 300 páginas contando as notas. Vamos ver. Aí, eu comprei... A Mulher com Olhos de Fogo. Porque, apesar de ser parceira da Faro, isso não significa que eu não compre livros deles, tá? Muito pelo contrário. Eu continuo comprando porque... Né? A gente enaltece os nossos parceiros, não é mesmo? E chegou essa coisa lindinha que é o infame Clube Vitoriano de Mulheres Livres. E eu já vou começar a ler, porque é conto. Então, já vai entrar pra maratona de contos. E falando da maratona de contos, eu li... Dois dos Contos Nórdicos. E... Ah, esses dois últimos eu achei bem chatinho. E li um do Poe, que tipo... Ele conversando com uma múmia. Nada interessante. E eu tô deixando nos destaques lá no Instagram todos os contos. O que eu li e o que eu tô achando durante essa maratona. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre eles, vão lá nos destaques. E... Porque vai ter... Provavelmente eu farei um vídeo falando deles. Mas eu vou falar só dos contos favoritos. Então, se vocês quiserem saber todos os detalhes... Só correndo lá. Certo? E é isso. Nossa, gente. De verdade. Eu vou mostrar pra vocês por dentro como tá esse livro da Wish. Tá lindo demais. Tá tipo... Não que eu esteja 100% surpresa com ele. Mas ele tá muito lindo. Eu vou virar a câmera. Ela tá inteligente. Ela sabe que eu tô fazendo foto. Como assim? Oi, gente. Tudo bom? Hoje é quarta-feira, dia 22. E eu terminei dois livros hoje da maratona de contos. Terminei o... Por incrível que pareça. O Infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres. E eu amei todos os contos desse livro. Gente, é maravilhoso. É como se fossem artigos de jornal. Porque aqui, logo no começo, eles explicam que essas histórias, elas são... Foram histórias que foram escritas pra um jornal em mil... Peraí, deixa eu pegar aqui a data. Mil oitocentos e alguma coisa. Mil oitocentos e trinta-oito. Mil oitocentos e é um conto publicado por uma mulher num jornal em inglês. É... Que ela era... Se autodenominava a dama. Ninguém sabe realmente qual é a identidade dela. E ela recebia essas cartas de mulheres, normalmente cartas anônimas. E escrevia pra esse jornal. E quando... Passaram alguns anos, tudo encontraram o baú dela com um monte de cartas que foram enviadas. E aí resolveram... É... Escrever esses contos. Reunir esses autores e escrever os contos. Baseado nas coisas que ela recebia. E é maravilhoso. Gente, de verdade. É tipo... Surreal. Tem um que eu amo muito, que foi um dos mais impressionantes. Que chama O Mestre dos Pássaros. Eu até coloquei uma citação lá no Instagram. Mas eu vou pegar aqui. Pra eu ler pra vocês. Porque eu achei a coisa mais linda desse mundo. É um dos primeiros contos. Uf. Tem uma citação que é... Maravilhosa. Que aí a menininha pergunta pra... Pra... Pra empregada. O que você faria se fosse livre como um pássaro? Aí ela responde. Iria de janela em janela, procurando passarinhas como você. Pra eles contar que elas também têm asas e que ninguém deveria poder impedi-las de voar. E é uma maneira de retratar o patriarcado, a opressão e tudo durante o período vitoriano. E o feminismo, né? De uma forma muito sutil. E de uma forma que retrata exatamente aquilo que era a intenção principal das feministas. Que era provar que todas as mulheres poderiam e deveriam fazer aquilo que quisessem. Não a maneira como hoje é passado, que é desvirtuado em vários sentidos. É simplesmente perfeita. Todos os contos desse livro, independente de ter sido escrito por homem ou por mulher. Porque tem, acho que, dois autores... Dois contos, ou dois ou três contos que são escritos por homens. Que não deixam nada, nada, nada a desejar. Muito pelo contrário. É simplesmente perfeito. É um livro que eu com certeza vou ainda ler algumas vezes. Até pra aprender muita coisa. E... Todos, todos eles têm alguma coisa de boa pra trazer pra gente. É simplesmente maravilhoso. E o outro que eu terminei foi Sonhos Elétricos, do Philip K. Dick. E... Gente, é doido. Doido. Tem, tipo, algumas histórias maravilhosamente loucas. Um dos que me chamam mais atenção, que eu tava lendo hoje, é o Planeta Impossível. É, o Planeta Impossível. Que é a história de uma senhorinha que tem cerca de 350 anos. E que, segundo eles, ela veio de um planeta, de Higa, que é um planeta. E... E ela quer viajar pra Terra. E só que a Terra é uma lenda. Né? Ninguém acredita que a Terra existiu, né? Todos os relatos que existem sobre a Terra são... É uma lenda, né? Ninguém acredita que ela realmente existiu. E ainda fala assim, ó. A maioria das lendas sobre a Terra foi perdida durante o conflito... Conflito entre Centauros e Higa em 4B33A. Que deve ser alguma... Alguma... Contagem de Tempo, essas coisas. O que sobreviveu está fragmentado. A Terra é, por vezes, descrita como um planeta circundado por um anel com três luas. Ou como um planeta pequeno e denso com uma única lua. Ou como o primeiro planeta de um sistema de dez situados ao redor de uma galáxia branca e anel. Ou seja, eles não têm nenhuma noção do que é. Né? Só tem realmente um relato real que é um planeta... Que é um... Que tem uma lua e é um nono, não sei o que. Mas mesmo assim não... Não chega à realidade. E essa senhorinha, ela... Acredita que o avô dela morou na Terra. E então ela quer... Porque quer morrer na Terra. Ela quer conhecer a Terra. E levam ela pra um país X. Que tem as mesmas... Algumas características. Só que esse país está 100% destruído. E quando ela morre, eles encontram uma moeda. E essa moeda tem uma inscrição em latim. Que era um dos lemas dos Estados Unidos. Então é tipo... Simplesmente perfeito. Agora eu quero assistir a série. E eu vou dar um jeito de assistir a série. Pra poder gravar a resenha dele pra vocês. A série tem na Amazon Prime. Então vamos ver se eu consigo dar um jeito de assistir. É isso, gente. Hoje foi em termos de leitura. Em termos de tudo. Levemente produtivo. E eu recomendo muito pra vocês a leitura dos dois. E agora... Eu acho que... Eu terminando os contos nórdicos e o Edgar Allan Poe. Eu não vou pôr mais nenhum livro na maratona de contos. Acho. Ou eu vou ficar lendo... Ah não, eu acho que eu vou pôr. Só preciso achar ele. É um da Wish também. Que é um de contos de terror orientais. Que é o Kouai. Se eu não me engano. Eu vou até procurar ele. Pra já deixar separado. Porque eu provavelmente vou terminar os outros dois. E aí eu vou querer... Ler o Kouai. Eu tenho que procurar. Mas eu acho. É isso. Então. Certo. Então a gente... Se fala amanhã provavelmente, tá? Tchau. Oi gente. Tudo bom? Hoje é sábado. Ontem eu nem apareci por aqui. Mas ontem eu... Não li quase nada na verdade. Tô aqui pensando o que que eu li. Eu li conto. Eu terminei... Agora eu acabei de acabar... Contos de Fadas Nórdicos da Wish. E... Eu não sei. É bom, mas... Achei os contos muito parecidos entre si e entre os que a gente já conhece. Mas é legal que tem a mitologia nórdica. Então tem bastante troll, gigante, elfo, essas coisas. E agora eu vou... Terminar... O do Edgar Allan Poe. Que também tem uns contos muito bons e outros muito ruins. Muito, muito ruins. E vou começar... Que é contos asiáticos de terror também da Wish. E vão ser os últimos da maratona de contos, provavelmente. E o livro das mil e uma noites eu vou ler normal. Não vou colocar na maratona, não. Eu falei que ia, mas não vou, não. Porque não são bem contos, né? As histórias são bem longas. Então... Eu vou deixar pra ler normal. E é isso. É que tá rendendo. Eu ainda não sei. Eu vou contar quantos contos eu li. E depois eu falo pra vocês quando eu aparecer de novo. Certo? É isso. E eu estou com bastante livro na cama ali. Livro, livro. Pra ver se eu consigo terminar isso na outra semana. Porque durante a semana eu quero me dedicar ao pistoleiro e à autoestrada que eu preciso terminar. Ainda esse mês. Porque o debate é na semana que vem. E amanhã tem debate de alumina da assassina. Tô curiosíssima pra ver o que o pessoal achou. E é isso. E... É. É só isso por enquanto. Oi, gente. Bom, terminei o Edgar Allan Poe, volume 2. E tem contos muito, muito bons no final, mais ou menos. E tem uns poemas também que, tipo, muito nada a ver. Umas cartas que eu não gostei. E comecei e terminei com a gente de verdade. Tá muito bom. Tem uns contos muito bons. E tem uma mitologia lá do Japão e tudo. Então, você aprende muito. Mas, assim, muito. E vale muito a pena, gente. É um livro curtinho. Tem 176 páginas. Podem ver que está extremamente marcada. Eu amei. Amei de verdade. Lógico, tem uns contos que não são tão bons. Mas é sempre assim, né? Porque é antologia. Mas, gente, que maravilha. Agora eu vou comer alguma coisa. E eu não sei ainda se eu começo... Fodeu geral? Ou se eu dou continuidade aos 3, 4 que eu estou lendo. Que é... Querido Ellen Hansen. Paul Dark, que eu cheguei na metade. Não estou acreditando. O Pilares da Terra. Vamos pegar. A gente está longe. E comecei ontem também a metade silenciosa. Mas li, tipo, 20 páginas. Não sei ainda o que eu vou fazer. Mas depois eu conto pra vocês. Eu comei primeiro. E aí eu decido. Começo a ler. Depois eu volto aqui e conto pra vocês. Certo? Então, até. Tchau. Tchau. Oi, gente. Tudo bom? Domingo. Infelizmente. Eu comecei a ler ontem. Falei pra vocês que eu não sabia o que eu ia ler, né? Então, comecei a ler ontem. Infodeu geral. E... Tá bem interessante. Não... Não suspeitava que fosse diferente. Porque a sutil arte de ligar o fodeu também é bem legal. Eu já li um capítulo. Tô terminando o segundo. É rapidinho de ler. Muito rápido. E já vi que vai ser... Ai, maravilhoso. Então, é isso. Vamos continuar lendo. E... Só. Não. Ai, eu acho que hoje eu vou tentar assistir... Aladim. Mas eu conto pra vocês se eu conseguir. Oi, gente. Tudo bom? É domingo à noite. Então, eu vou encerrar o vlog dizendo pra vocês o que eu li hoje. Que foram... Foi... 60... Quase 70 páginas de A Mulher com Olhos de Fogo. E... Tá uma leitura muito boa. É uma leitura... Rápida, mas não é uma leitura leve. Então, ainda... Ainda tá mais ou menos, mas não é uma leitura muito leve. Cheguei na metade de querido Evan Hansen e eu ainda não entendi patavinas do porquê esse livro foi escrito. Espero que até o final eu me entenda. Eu li até 200. Isso. A última parte eu tô... Ai, desculpa. 234, tipo, o Dark também é um livro, uma leitura lenta, mas... É relativamente agradável. E... 40 páginas... Deixa eu ver. 40 páginas de Alta Estrada. E eu não lembro nada dessa história, então tá parecendo que eu tô lendo pela primeira vez. Não sei ainda se eu tô gostando ou não. E... 49, 50 páginas de O Pistoleiro. Esse é a leitura, então tá saindo bem rapidinho, porque eu tô lendo só as partes mais importantes. Então... Tá. E terminei o segundo capítulo de Fodeu Geral e tá bem, 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 bem. Foi isso. E eu estou agora morrendo de sono. Eu acho que eu vou terminar de assistir Fred Krueger sem... Estou assistindo a Hora do Pesadelo. Assisti um, dois... E tô terminando três agora. Ah, só que não sei se eu vou terminar. Eu acho que eu vou dormir. Eu acho que eu vou dormir. E eu termino ele amanhã. Então, é isso. Então, até. Uma boa semana pra todos vocês. E tchau. 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 Tchau.